Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês estão me vendo assim, olha, mas isso daqui já já acaba, viu? Hoje eu vim trazer pra vocês uma transformação pro meu cabelo Comprei um rabo de cabelo pra botar no meu cabelo, orgânico Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei essa semana, eu comprei duas coisinhas que eu tava precisando Que é o rabo de cavalo, que já é pra fazer esse vídeo pra vocês E também uma pomada pra fazer meus baby hairs Por causa que eu não tava gostando, já tava me estressando todinha Por causa que eu tava usando o creme pra fazer baby hair E não ficava bom, sabe? Não ficava do meu jeito, que eu queria E então eu comprei Aí eu vou mostrar pra vocês Então minha gente, esse daqui É o cabelo que eu tava falando Eu comprei ele essa semana, como eu falei também Ele, eu esqueci com o centímetro dele Acho que ele é um 65 pra 70 Ele tá numa redinha, sabe? Por causa que Acho que é pra não embolar tudo, né? Aí ele cresce mais e ele também é andulado Ele tá, ele chega quase a cor do meu cabelo Eu procurei uma bem parecida com a cor do meu cabelo Pra não ficar, né? Estranho E comprei essa pomada também aqui, olha Pra fazer meu baby hair, né? Eu gostei bastante dela Mexeirosinha e prende assim o cabelo, né? Não fica descolando a testa, né? Aquela palhaçada toda E eu vou tirar aqui pra vocês verem Olha, gente, ele aqui Até que ele é grandinho, olha Mas eu não sei É assim, a numeração dele, sabe? Se ele é 70 ou 65 Acho que ele é 65, não sei Mas também Achei que ele vai sair nesses cachinhos da ponta, né? Vai ficando maiorzinho Eu gostei dele Eu gostei muito da cor, olha Tipo Um loirinho, sabe? É loiro mesmo, né? Tipo loiro Oi, Yasmin Então, gente, bora pro vídeo Que eu tô ansiosíssima Pra colocar esse rabão em mim Eu tô com muita saudade de cabelo grande, né? Antes, né? Eu tinha meu cabelo grande Então eu tô com muita saudade Eu quero sentir esse cabelão nas minhas costas Quero tirar foto também, né? E pra vocês verem também, né? Como eu vou ficar Gente, eu vou começar a molhar meu cabelo Por causa que... Ai Tá uma bocha terrinha aqui Só que eu saio Vou molhar meu cabelo aqui dentro Tem água e um pouquinho de creme Um pouquinho de creme aqui dentro Vou olhar pra cá Porque aqui tem um espelho, viu? Hoje eu acho que eu acho de gracinha Vou molhar Ai Tudo Vai ficar bem Apiladizinho Ai Eu vou pegar essa escova aqui E olha Vou fazer tipo isso, olha Deixa eu me abaixar aqui um pouco Isso aqui, olha Puxando, sabe? O cabelo Pra ficar bem Puxadinho Aqui embaixo também Esse tá melhor de ver, né? E eu tô vendo o pé pra quê? Ai Vou molhar mais um pouquinho Puxadinho Puxa mais Eu vou pegar essa pomada Ó Eu vou pegar esse tampão aqui Vem passando assim Vou fazer isso de novo, olha Pra ele ficar bem lisinho Porque como o rabo de cavalo Ele é Todo Ele é liso, né? Só andula nas pontas Então Vai ficar estranho Se eu não puxar demais Até na cara que é fake Cansei Vou amarrar aqui Meus braços Tá doido Ai Não consegui pegar o cabelo Todo Viu como ele tá bem Esticadinho, olha Eu quero que ele fique assim mesmo Mas aqui do lado Tão as ondinhas Tô cansada Ai Acho que eu vou fazer ele mais embaixo Aqui Vou pegar mais um pouquinho Aqui, olha Essa parte aqui é onde fica soltando muito meu cabelo Porque ele é bem ressecado Porque ele é bem ressecado E é pequenininho, né? Aí eu passo mais, olha Aqui Aqui embaixo também Tá bom Suando já Sempre quando eu invento de gravar Eu fico nessa suadeira Vamos arrumar o cabelo Ai Bem apertadinho Ai Ai Mangos Mangos aqui do lado Eu tenho que murchar esse negócio mais Peguei uma xuxa Peguei essa xuxa aqui, olha Que nem minha assim Só pra Ai Fica bem direitinho, né? Tá bom Acho que sim, né? Deve ficar Cansa, viu? Eu já embolei o cabelo todo, hein? Aqui Sério mesmo, olha E as minhas Ai Peguei esses dois negócios aqui, olha Tô me tremendo Ai Botação, olha Meu cocózinho dentro dessa redinha Que tem dentro Vou puxar Peraí Tá direitinho Deixa bem apertadinho, né? Olha que cai, ó Apesar que eu não vou sair pra nenhum lugar Eu vou sair, né? Vou assim Cabineceu Vou dando uns nozinhos Pronto Olha Ui Que linda Olha Ficou bem colocadinho, gente Gostei Que lindo Eu tô no trabalho Fazer uns bebirrezinhos Cabelo Eu tô me achando Passar um pouquinho aqui Porque com o creme Não era assim, não Ele ficava enrolando, sabe? Ficava ruim de fazer assim E aqui tá bom Eu gostava Ai É ruim pra ver aqui, viu? Olha Que lenda Pra dentro Olha Agora eu vou ajeitando Tá certinho? Tá, né? Tô me tremendo aí Tá, né? Tá, né? Ai Essa pastinha aqui, ela seca rápido, aí a pessoa tem que ser ágil, bem rapidinho a boca ágil aqui, senão seca e fica durinho pra botar pro lado. Nesse vídeo eu tô bem falante, parecendo um papagalho, papagaiinho, deus meu, bonitinho. Ui, que lenda, vou vestir uma roupa agora, ai tá meio bagunçado aqui. Ai tá bom, vou vestir uma roupa, vou puxar. Quem é essa mocinha? Gente, olha, meu cabelo, né, esticando ele fica assim, olha, né. Tá bem bonitinho, tô me sentindo uma mulher, belíssima, né, olha esse look, né. Eu não vou baixar demais por causa que essa sai curtiu. É, nos pés eu não coloquei nada, por causa que eu não vou colocar alguma coisa, né, pra daqui a pouco tirar. Essa sai aqui, tá torando em mim, por causa que essa maldita, maldita não, por causa dela, né, também que eu não estou de barriga, né. É, depois que eu casei, eu engordei, aí, né, tá, as roupas tá tudo torando. Eu já tinha esquecido do que eu tinha falado. É, as roupas, minhas roupas tá tudo torando em mim, apertadíssima, não é apertada não, mas apertadíssima. Aí, né, tem que dar algumas roupinhas, comprar algumas também, né, porque senão fica sem roupa. Gente, sério mesmo, tá, várias roupas, a maioria das minhas roupas tá tudo apertada, né. Ai, que lento! Vocês gostaram, gente? Se vocês gostaram, deixa aí no comentário, né, se gostou. Então, é, olha, meu cabelo como é que ficou. Meu BB Hell, essa make eu não vou nem mostrar de perto, porque deve ter uma coisa horrorosa. Deve não tá com ele aqui no espelho, né. É, eu não sei me maquiar, isso não é pra mim. Eu fico, eu borro tudo, sei lá como é que fica. Só sei que tô, velhíssima, esse cabelo... Deve tá tremendo essa coisa, né. Agora eu vou tirar umas fotos. Aqui tô amagouço, olha aí. O que é que eu fiz? Pra gravar o vídeo. Tava bem aqui abaixadinha. As fotos do Guaraguá pra toda aberta. E eu aqui, só de boa. Né, um... Desfrutando dessa beleza. Lensíssima. Gente, eu gostei muito desse cabelo. Olha aí. A corzinha dele. Tá bem bonitinha. Ficou parecendo com o meu cabelo, né. Tá parecendo. Vai. Tá parecendo mesmo. Eu tô fechando aqui por causa que, né. Se não mostra demais. E não pode, Yasmin. Gostei muito. Essa saída é muito curtinha. Vou tirar ela. Assim mostra as minhas pernas. Mas eu coloquei aqui só. Vou colocar. Mas ele vai falar. Yasmin, que isso aí é essa? Mas, é... Eu não gosto. É coisa minha. Eu não gosto também. Ele tá usando roupa assim curtinha. Mas eu fui pra trazer aqui, né. Pra ficar bonitinha um pouquinho. Mas eu vou tirar quando acabar aqui. Eu não gosto de tá assim. Mas é isso. Se você gostar, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. E um beijão pra vocês.